Bom dia, gente. Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor. Hoje o nosso tema é Essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos ver, gente, se essa pessoa pensou em vocês? Mentaliza a pessoa, compartilhe o canal, dê o seu joinha, siga a gente, entendeu, gente? Se inscreva no canal também, que é muito importante. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Lembrando que é uma tiragem com muitas energias. Então, se você quiser uma tiragem com a sua energia, basta você marcar uma consulta pessoal. O telefone é WhatsApp, tá, gente? 21-98-773-8386. Bom, não tinha um feito, não tinha dois também feito. Lembrando que o nosso canal tem simpatia todos os dias. Agora estamos fazendo lives também no canal do Instagram, tá? O pessoal tem gostado bastante. Então é isso, gente. Segue a gente nas redes sociais. Enigma do Oriente. É o único, tá? Você vai colocar, você vai achar. E vamos para quem escolheu o tema número 1, o baralho número 1 ou o baralho número 2, tá? O baralho número 1, vamos lá. Se essa pessoa pensou em você hoje, como ela pensou, tá bom? Então, vamos lá, gente. Pensa na pessoa aí, hein? Perfeito, perfeito. Então, gente, essa pessoa pensou em você? Sim. Essa pessoa pensou... Se vocês estão separados, essa pessoa quer um novo início, quer um novo ciclo. Ela quer renovar as coisas entre vocês. Se vocês estão juntos, essa pessoa acha que é hora de dar uma movimentação, é hora de trazer umas mudanças para essa relação, entendeu? Provavelmente, essa relação de vocês, há uma relação com muitos altos e baixos, entendeu? Há uma relação que precisa haver algumas mudanças para que vocês possam ficar cada vez melhor, entendeu, gente? Então, sim, essa pessoa pensou em você. Agora, essa pessoa está fazendo uma revaliação da relação de vocês, entendeu? O que ela precisa... O que ela está querendo dizer? É hora de vocês terem uma visão diferente, ver as possibilidades para melhorar, ver as atitudes de vocês, para que vocês possam continuar juntos, entendeu, gente? Bom, e vamos... Ó, ela pensou. Agora, vamos ver o sentimento dela por você. O que essa pessoa sente, tá? Pensar lá, pensou. Ela sente muito tesão por você, sente muito desejo, ela sente que a relação de vocês tem uma solidez perfeita. Então, por isso que ela quer investir nisso, por isso que ela está dizendo que é o momento de vocês reavaliarem tudo para que vocês possam permanecer juntos por mais tempo, entendeu, gente? Uma tiragem muito bonita. Essa pessoa tem muito sentimento por você, é uma pessoa apaixonada, tem muito desejo. Então, parabéns para quem escolheu a opção número 1, tá bom? Lembrando que, é claro, que não vai bater para todo mundo. Por isso, a importância de você marcar uma consulta particular. O WhatsApp é 21-98-773-8386, tá bom? Meu nome é Igor. Montinho número 2. Mas, se essa pessoa pensou em você, mentaliza a pessoa aí e vamos dar início. Essa pessoa que você pensou, provavelmente essa pessoa, ela é uma pessoa, como posso falar, uma pessoa que tem muita paixão, tem muito amor. Essa pessoa, ela quer uma renovação na vida dela, na sua vida também. Então, vamos adaptar as situações. Se vocês estão separados, ela quer um novo início, tá? Alguma coisa teve que ter um fim, um ciclo terminou para começar um outro. Entendeu? Então, essa pessoa, se está afastada de você, ela quer o início. Se essa pessoa estar com você, ela quer uma renovação. Entendeu? Então, é isso. O recado é esse. Essa pessoa, da forma que ela pensou em você, ela pensou que você pode dar uma estabilidade a ela. Você é uma pessoa, a carta da rainha, né gente? Você é a estabilidade máxima para essa pessoa. Você é uma pessoa sólida, uma pessoa honesta, uma pessoa, além de tudo, uma pessoa fogosa, uma pessoa que tem muito desejo, uma pessoa que completa essa pessoa, entendeu? Então, ela pensou nisso. Ela pensou em melhorar a relação de vocês também. Entendeu? Se estão separados, ela pensou em dar um início, em dar um reinício. Se vocês estão juntos, ela quer uma novidade, ela quer uma movimentação diferente. Ela quer começar um ciclo novo, com novas ideias, novos momentos. Ela quer aproveitar mais tempo ao seu lado. Entendeu? Valorizar mais. Qual o sentimento dessa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa muito razão, muito racional, tá? Essa pessoa, ela busca o equilíbrio de tudo. Provavelmente, o relacionamento de vocês tem uma química maravilhosa. Provavelmente, pode ser um relacionamento kármico também, entendeu? Parece que vocês já se conhecem de outras vidas. É um sentimento verdadeiro, é um sentimento legal, é um sentimento que ambos têm confiança um no outro. Esse é o sentimento dela por você. E ela vê que esse sentimento está crescendo cada vez mais. Ela vê uma evolução entre vocês dois, entendeu? Ela te acha uma pessoa sensual, ela te acha uma pessoa curta, entendeu? Ela vê várias, como eu posso falar, ela vê várias qualidades em você, entendeu? E se você for uma mulher, tá? O sentimento dela, dele em relação a você, é que você pode ser, sim, a mãe da filha dele ou do filho dele. Ele vê possibilidade de um relacionamento onde possa construir uma família, tá? Está bem forte para isso aqui. porque ele tem total confiança em você. Então, parabéns para quem escolheu o montinho número dois. Essa foi a energia de hoje para vocês. Lembrando que não bate para todo mundo, mas, gente, para a maioria das pessoas tem gostado bastante, tem comentado, então faça a sua parte também. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e faça parte do canal que mais cresce no YouTube, no Facebook e no Instagram. Ok? Para consultas particulares, meu WhatsApp é 21 98 773 8386. E aí